A pesquisa foi feita entre os dias 27 de março e 3 de abril. Foram ouvidas mais de 2 mil pessoas entre vendedores do Parque 18 de Maio e das feiras livres dos bairros, compradores de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, além de motoristas de ônibus e vans. A montagem da feira será nas quintas, a partir das 8 horas da noite, e a comercialização começará a partir das 2 horas da manhã das sextas-feiras. 70% dos entrevistados optaram pela sexta. Segundo o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, a primeira-feira, seguindo as mudanças, acontece no dia 14 de abril. Temos agora o período de Semana Santa, essa segunda-feira não tem feira, e dia 14 inicia o novo dia, dia 14 do 4. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa, Pedro Augusto, a expectativa é que a novidade não atrapalhe o funcionamento das feiras dos bairros. A gente está muito atento com essa questão das feiras livres, a gente vem trabalhando ontem, a gente saiu muito tarde aqui exatamente, trabalhando com todas as forças e segurança, para a gente dar o conforto necessário que as feiras continuem acontecendo. Os lojistas de Caruaru também serão impactados com a mudança. Segundo o presidente do Cinde Loja, Augusto Costa, o alinhamento das feiras do polo de confecções é importante para as vendas do comércio. A expectativa é que, como vai existir um alinhamento novamente das três feiras, que seja um sucesso. Mas, assim, a gente tem que antecipar o que vai acontecer, só vai saber realmente quando começar a funcionar a feira, que se eu não me engano é dia 14, e a gente realmente vai sentir o fluxo, o trânsito da cidade, fluxo de clientes, mas enfim, a expectativa é boa. A novidade anunciada pelo prefeito Rodrigo Pinheiro foi o início das obras para a construção do estacionamento da Praça Fogueteiro Maurílio Mamolca, conhecido como Estacionamento Machadinho, onde os ônibus e vans estacionam no dia da Feira da Sulanca. O espaço contará com 208 vagas de estacionamento e custará mais de 4 milhões e 200 mil reais. A obra terá início na próxima segunda-feira, dia 10 de abril. Durante o período, a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru vai direcionar os veículos para outro espaço, como explica o presidente da autarquia, Coronel Edson Nóbrega. Nós estamos já preparando um outro local para desviar esse trânsito e informar que naquele local, por enquanto, no momento em que estejam sendo realizadas as obras, não poderão estacionar ali. Obrigado.